Sabe? Só pra ver, ó. Fazer silêncio e atacar todos os seus lugares. Vira pra frente e presta atenção aqui. Tá fila? Eu sei o que ele tá falando. Chega! Estão muito atacados, você sabe? Tem gente comprometida, porque nem a mãe dele liga pra ele te tirar isso. Olha isso, ó. Isso é muito pesado. Eu vou fazer, ó. Vai lá. Vai lá. Isso é muito pesado. Falar de mãe, né? Pronto. Chega. Olha o respeito. Ninguém é obrigado a se gostar, mas a se respeitar sim. Principalmente no ambiente escolar. Respeito. 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 Não precisa de gostar o do outro. Não precisa de gostar o do outro. Mas respeitar é o mínimo. Claro. Principalmente no ambiente escolar. É. Porque no ambiente de você praticar esse tipo de ação que você acabou de empreender. tem uma fala, né, que ataca uma história de vida dele e com certeza deve ser algo doloroso pra ele. E por que você vai atacar isso? Qual que é o propósito de fazer isso? Porque pelo que eu ouvi, ele só falou que você não tava no seu lugar. Olha a diferença nele falar que você não tava no seu lugar pra você falar da mãe dele. Não tem proporcionalidade nenhuma. Uma coisa completamente distinta da outra. E se você falou isso é porque você conhece a história dele. Ele tá falando isso pra poder agredir-o intimamente. Eu espero que você reveja essa ação sul. Venha-se melhor ao falar essas questões. Então, na aula de hoje, como a gente sempre faz uma vez, nós temos as nossas narrações de vida. Pra que vocês possam conhecer as origens significados das mais diversas questões mitológicas espalhadas na época. Nós vamos falar de um mito. Um mito que está presente na Bíblia. Está presente também no autorão. A Bíblia é o livro sagrado dos judeus. Tem um antipestamento dos judeus. E a parte do antipestamento dos cristãos. Tem também essa história do autorão, que é o livro sagrado dos judeus humanos. E ela faz parte também de um outro escrito importante para os etíocos. dos habitantes. E hoje é o país ali chamado de Etiópia. Então, a rainha de Sabá, ela seria uma rainha etíope. É um mito etíope. Esse mito é mais recente da Idade Média. Mas a história que ele conta é de uma rainha que viveu nos tempos do rei Salomão. entre o século oitavo e sexto antes de Cristo. E a rainha que ficou sabendo de toda a sabedoria de Salomão, Salomão no Antigo Testamento, os judeus e os evangelhos protestantes também. Salomão teria sido um dos homens mais sábios que já viveu sobre a terra. Muito sábio. Mas só que era um grande safadão também. Ele tinha mais de mil mulheres. A Bíblia faz monogamia da tradicional família, conservadora, mas... Salomão morre mais sábio do motivo que trouxe a terra. É. 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 Então talvez seja isso, porque conhecer na Bíblia, conhecer no sentido bíblico é você... É ousado. É por isso que ele era sábio, ele conhecia muito as mulheres. Ele era sábio e luta. Era sábio pra caralho. É. Bastou um rodo no mundo. Mais de mil mulheres que vai, né? Ele nem gosta de fazer. É. Ele tem energia. Não é fraco, não. Então... Ela ficou sabendo o sanguíno de Salomão e foi lá. Ela aprendeu um pouco com ele. Pra testar, pra ver se ele era de fato sábio. E aí ela acabou se apaixonando por ele, por causa da sabedoria dele. E os dois... Ela engravidou. Ele tá me perguntando se já testou com ele, se ele não pode pegar a alma. Mas a rainha de Sabá, segundo a mitologia dos antigos, conheceu. Segundo a vida também conheceu. Segundo o Alcorão também conheceu. Então, embora a rainha de Sabá apareça na vida e no Alcorão, no século VI e VII d.C., o relato mais completo dessa rainha tá numa lenda. Na verdade, não é um mito, é uma lenda. É um mito que envolve a ação dos deuses. Aqui é uma lenda porque, supostamente, seria um personagem histórico. Então, tá no livro Quebra da Gaste, né, um épico e eutílpico, que foi escrito na Idade Média, em 1322. Então, depois de tomar conhecimento da sabedoria do rei Solomão, a rainha Maqueda, que é a rainha de Sabá, ela viajou pra Jerusalém pra poder conhecê-lo. E conheceu de fato. Conheceu ele plenamente. Em todos os sentidos. Conheceu cada centímetro dele. E ela voltou pra casa grávida no filho dele. Um menino. Teve o nome, foi chamado Meneli, que ele vivia, né? E depois, na verdade, ele viria a se tornar o fundador da dinastia salomônica. Foi uma dinastia que governou a Etiópia desde o mundo antigo até o século 20, até 1964. Então, de 950, quase mil anos, antes de Cristo, até 1900, até quase 2 mil anos depois de Cristo. Então, foram praticamente 3 mil anos de uma mesma dinastia governando a Etiópia. Uma dinastia que vinha lá do Meneli, que seria filho do Salomão. O Salomão do Sabá dá uns tipos. Mandou? Mandou? Na raia do Sabá, na maqueta, né? Então, é uma história, hein? É um mito que mostra... A sabedoria, ela é fascinante, a conquista. O menino de hoje em dia aí, né? Não quer saber estudar, não quer ter conhecimento. Só com a sabedoria, com as palavras, você pode, né? É exemplo, você sabe. Agora... Não é que só quer saber de... jogar flip-flip, né? Nem todos. Tem um monte de conhecimento, tem um monte de conhecimento do conhecimento. Ele é... Dois é viciário. Vai dar um safadinho de guia. O conhecimento, ele é excitante. Então... Compreenderam aí o mito da Rainha de Sabá? A mulher rachou lá da Etiópia para Jerusalém, É que falta a sabedoria do camouro. Presta bem atenção. Se liga, pega o corde com ele. Ai, dá um prender, meu, cadê o outro? Abra uma luta. Você vai vir, tá favorável? Como hoje é esse aí? Muito lugar, né? O marcante pede pra ele desenhar. É porque eu não queria isso.